Que parada louca, você em cima de mim Tá sentando com toda a roupa, toda a louca E eu aqui bebendo tem horas Ser comigo até o fim aproveitando as horas Já pra dar de me esquecer Talvez inconsciente me digite, saiba E nós desgraçamos essa noite mais velha Vem balançar, vem balançar, vem balançar nessa rama Vem balançar, vem balançar Deixa a onda bater, o gol me esquentar 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 Daqui a dia sim, o gol me esquentar Oh Eu gosto de te ver assim pelada, eu gosto de te ver assim folhada Eu gosto de te ver assim chapada, quase que tiver a fim em brada, em brada Deixa a onda bater, o corpo grita, deixa a minha boca sempre a chave que me faz Deixa a onda bater, hoje o dia, deixa a onda bater, a noite virá Deixa a onda bater, hoje o dia acaba só quando a gente acaba Deixa a onda bater, hoje o dia, deixa a onda bater